Bom dia meninado bonito, como é que vocês estão por aí? Todos bem-vindos pra mais um vídeo, gente. Fui olhar essa câmera, não tava suja. Ó, tava aqui pesando, gente, de 800 gramas, que já tem gente perguntando, né? Então já calculei até 10 quilos. Aí agora, vou ter que guardar eles, por quê? Porque, ó, é um tal de sobe e desce, sobe e desce. Gente, com uma dor nas costas, acho que é isso, ficar subindo e descendo. Quer ir dando ali pra mim? Eu aceito. Ali, gente, ó, eu somei de 10 só. E ó, pra vocês... Aí, com cuidado pra não derrubar na mesa. Aí, gente, ó, eu pus um pouco aqui e um pouco ali na outra prateleira em cima do João. Por quê? Devido não tá... Pra não ficar muito cheio aqui, tá? Então aí eu peguei e coloquei aqui. Cuidado, João Vitor, cuidado. Aí eu peguei e coloquei tudo aqui. Não, esse aqui é em cima lá, ó. Lá perto da tua cama ali, ó. Perto do verde ali, ó. Esse, esse dois. É, o outro azul só. Só esse outro, hein. Cuidado, João Vitor. Pega com as duas mãos, João Vitor. Ei, meu Deus, olha. Aí, gente, ó. Essa mesa que é de vidro, tá, gente? Eu tenho medo desse menino, sei lá. Olha, põe lá, põe lá o rosa, chá e o vermelho. Para de graça. Vai, põe aí. Põe aí, ó. Aí, um em cima do outro, madinho, que eu arrumei tudo aí ontem. Você viu, né? Olha pra você ver. Eu vi. Eu percebi. Ali que é o rosto. Aí, gente, ó. Agora eu vou lá sentar pra beber um café e calcular. As coisas pras pessoas, que é rapidinho, gente. Dá trabalho e dá, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Mas, olha aqui, gente. Esse aqui rasgou aqui do lado e eu nem vi. Ainda bem que eu tô usando, hein. Ó. Aí eu sento ali. Dá trabalho e dá. Mas na hora de fazer isso aqui, ó. Rapidinho. Eu já calculo todos. E depois é só manter o pó. Tô preocupada, gente. Que a Maria Cabral contou pra mim que a Chopi chegou lá. Ela não sujou o barbante. O plástico que eu embrulho coisa não. Então, o plástico que eu coloco o barbante também não veio rasgado. Não afetou o produto. Mas o papel foi tudo rasgado. É de ficar jogando, né, gente? Ficar jogando. É. Mas, olha. Pela Correio eu nunca tive coisa, não. Mas pelo PAC, gente. O que tem de gente que reclama. Eu fico até com medo dos outros acharem que é eu. A sorte que eu tenho canal aqui, né, de vlog. Todo mundo vê que eu embalo, gasto um durex. Nossa, como gasto um durex, hein? Eu acho que por mês é uns 4, 5 novelo daquilo. Já são mais de 50 reais. Agora eu vou lá, gente. Responder as pessoas e depois eu volto com vocês. Beijo. Olha, pessoal. Voltei aqui, gente. Olha pra vocês verem. Gente, já fiz uma boa venda do quê? De 2 quilos, gente. Vendi 10 de 2 quilos pra Cláudia Merigo. Beijão, Cláudia. Uma inscrita aí do canal. Comprou. Vendi também 8 pra Joana. Não sei se ela acompanha esse canal. Uma ou outra ela acompanha. Mas se ela assistir, beijão, Joana. E também vendi pra Elane. A Elane Pinheiro. É, gente. Acho que ela comprou 5 também. E tem também a Regina Célia. Tem bastante dinheiro, gente. Que legal, né? Vendi pra caramba. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês já já ali. Eu vou coar meu café que tá fervendo, ó. É, tá fervendo mesmo, gente. Pessoal, já coei o cafezinho. Agora eu vou fazer um chazinho pro João, que ele quer, né? E, ó, gente, enquanto ferve a água ali... Olha lá, ele acabou de pegar o chazinho. Aí, gente, ó. Você não pisou lá no barro, tá pisando aqui não, né? Eu não sei. Gente, ó o que eu fiz. Hoje de manhã, ontem, vocês viram que eu fiz a passadeira? Eu fiz a passadeira. E hoje de manhã, gente, enquanto eu tava calculando vários pedidos. Nossa, saiu o vídeo lá de barbante, bem. Graças a Deus, eu fiz muita venda, gente. Nossa, mostra a nossa. Tem muita coisa pra enviar segunda-feira. E, graças a Deus, na outra semana também. Então, gente, eu vou avisar as meninas, né? Que eu não fico o tempo todo no... Como é que eu falo? No WhatsApp. Porque eu também tenho que trabalhar, fazer as coisas aqui em casa. E aqui, gente, ó. Esses tapetes, esses jogos de cozinha, vão ficar tudo grandes. Aí, pra descansar de jogo de cozinha, peguei nesse jogo de banheiro. Né? Que aí, vou deixar tudo a ponto de bico. Mas, amanhã, eu quero acabar esse daqui, esse azul. É, vou ver. Ih, gente, tá me sobrando bastante barbantinho, ó. Um cone só, deu pra fazer o jogo de cozinha e me sobrou, gente. E olha que eu fiz seis carreiras aqui na passadeira. E no tapete, eu fiz cinco, tá? Fiz bastante mesmo. Esse daqui, vocês viram que tá pronto? Tá lindo, maravilhoso. Vou até levar ele pra lá. Quero fazer a aplicação nele. Eu queria acabar logo e não colei ainda. Agora, gente, vou lá olhar o cafezinho do João. Ah, e hoje também, gente, eu já calculei até dez quilos de oitocentas gramas. Dez quilos não, né? Dez cones. Dez cones de oitocentas gramas. Pessoal. E as caras caem aqui? Chama o pessoal pra cair as caras. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão de bônus? Deixa o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho que sempre vai estar saindo um vídeo novo lá da Fazendinha, viu? Não voltei aqui, pessoal, olha. E só falta esse jogo pra mim acabar, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a passadeira. E eu já fiz aqui... Deixa eu tentar ligar o flash pra ficar melhor pra vocês, porque tá bem escuro. Ó, eu fiz aqui... É, já três carreiras. Eu tô na quarta, tá? Vou pegar nela agora, pra esperar o date chegar pra nós jantar. Aí, pessoal, essa vermelha eu já falei pra vocês que eu fiz os dois tapetes hoje e essa passada eu fiz ontem. Aí, hoje, que eu acho que vocês não viram... Deixa eu ver se agora eu sei. Aí, pessoal, que vocês não viram... É esse daqui, ó. Um eu fiz com quatro carreiras, que é o jogo de banheiro. O outro eu fiz com cinco. E o tapete eu fiz com cinco, ó. Esse daqui é o tapete. Esse daqui é o tapete. Outro tapete menor. E a tampa do vaso. Por quê? Porque a tampa do vaso eu fiz igual a que tá aqui, gente. Ficou com sessenta e cinco esse daqui, ó. Tá com sessenta e cinco. Então, eu achei muito grande. Então, aí eu diminui o próximo que eu fiz, tá? Então, aí o aqui de baixo tá os dois azul, que é grandão. E minha coleção tá quase pronta, gente. Só que eu tava vendo que todos tão sobrando, ó. Esse do jogo de banheiro sobrou bastante. O vermelho tem um novelo e tem esse ainda, né? Aí eu tava pensando em fazer jogos de banheiro. E esses que sobrou aí, ó. Não sei. Acho que não dá outro jogo de banheiro. Aí eu pego e faço... Um par de tapete, sabe, gente? Aí esse novelo aqui quer dizer, então, que vai dar pra fazer esse jogo. E vai me sobrar. Agora eu vou lá no quarto mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Pessoal, a montanha tem seis pedidos. São dois de um quilo separado. Ali tem dois de um quilo. Aí aqui vai indo, né? Nem lembro mais. Bem empacotadinho. Pra não ter perigo. Eu coloco um saco plástico. Hashtag seis, gente. Porque cada conezinho aqui... Olha lá, eu coloquei hashtag, ó. Hashtag zero seis, é esse? É pra na hora lá da minha imprimir, ó. E aqui tá tudo usado do pedido. Pedido pela Shopee. E aqui é os outros... Deixa eu ver. É os outros que eu vou ter que fazer pedido da predileta, tá? Tudo. Tudo que tá aqui é porque tem que fazer pedido. Fez, compra. Tá? E eu acho que não tem mais nenhum da Shopee pra mim que tá comprando, não. Só se as pessoas fizer pedido. Mas comigo, por enquanto, ainda não. Tá, pessoal? Esses paninhos aqui, não lembro se eu mostrei pra vocês. Mas é... Eu não posso misturar esses daqui com esses daqui, ó. Tá? Aí eu vou pôr separadinho aqui. Porque não pode perder. Porque eu quero mostrar pra vocês os panos de prato que eu ganhei, ó. Eu ganhei quatro panos de prato da Celina. Um beijão, Celina. Nossa, aí acabei de voar um aqui, ó. Falei pra tomar cuidado. Aí eu ganhei esse de ursinho, gente. Tá muito cheio de brilho. Tá lindo. Deixa eu ver se tem marca aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui, gente, é da marca... Texto H. Carvalho Legítimo. Pano de algodão. Esse aqui. Aí eu ganhei esse aqui, gente, ó. Que já vem com negócio aqui embaixo. Que eu acho que foi a Celina que fez. Ó pra vocês verem que lindo. Ele é inteiro branco. Ele é grandão. Deixa eu ver se esse aqui tem a tênia, ó. É da Texto H. Carvalho Legítimo. Pano de algodão também. E esse lindo aqui, gente, ó. Nossa, como que é bonito esse aqui. Esse aqui é o que eu mais gostei, ó. Ele tem estampa até aqui embaixo. E tem esse desenho de xícara aqui, ó. Olha que lindo. Eu amei. Gostei também. E aqui, pessoal, é um entoalhado. Ó pra vocês verem. Tá vendo? Então, foi isso que eu ganhei da Celina. E aquilo que eu mostrei na sala pra vocês que eu fiz, né. Eu jogo de cozinha, gente. Tô tão cansado. Eu tinha que ter feito um pouco de florzinha. Não fiz. Mas agora eu vou lá terminar lá. Depois de noite eu venho mostrando pra vocês o que eu consegui fazer. Mas acho que eu não vou fazer muita coisa não, gente. Sabe por quê? Eu cansei embalando isso aqui, ó. Nossa, cansei muito mesmo. E também adiantei bastante, né. Vocês não acham que eu fui produtivo? Deixem aí se vocês acham que eu fui produtivo. Eu fiz cinco carreiras nos dois tapetes. Aí, aqui, fiz mais cinco carreiras no mais dois tapetes. A tampinha do vaso. E ainda consegui fazer esses daí, ó. É ainda do lilás, que agora eu vou pegar nele rapidinho. Tá acabando. Tá bom, meninos? Então, beijos e até mais tarde. Olha, pessoal. Então, eu vim finalizar o vídeo com vocês. Eu vim finalizar hoje. Porque ontem não deu. Mas, ó, até que eu fiz, ó. Até... Três, cinco carreiras, ó. Nessa passadeira aqui, ó. Ó. É linda, gente. É linda, linda, linda. O meu esposo falou que tá quase dando um metro, assim, no olhômetro. Sabe? Só olhando. Ele falou que tá quase dando um metro, ó. Ó pra vocês verem o tamanho. Né? Gente, tá lindo. Sabe nessa passadeira? Eu ia colocar o lilás. Até perguntei pro meu esposo. Mas eu acho, gente, que a flor branca aqui, ó. Nossa, vai destacar muito com miolo amarelo. É. E aqui tá as outras duas bases que eu preciso fazer. Que eu vou pegar. Tá bom? E olha o tantão que tem, ó. Olha o tanto que tem aqui, ó. Pra vocês verem. Então, faltam os dois tapeixes ainda. Eu vou fazer igual a outra passadeira. Com seis carreiras, ó. Essa vermelha aqui. Mas cadê a passadeira? Olha, tá aqui. Gente, essa passadeira aqui, ó. Não sei porque tá aqui, tá tudo junto certinho. Aí essa daqui eu fiz com seis, ó. Olha, gente, hoje tá dando pra vocês verem a cor que é, ó. Deixa eu ficar paradinho. Pra vocês verem. Olha lá, ó. É um vermelho com salmão, tá vendo? Então, super, super combinou com o camurço, ó. Que lindo. Né? Olha pra vocês verem. Meu esposo gostou muito do azul. Ele falou. Gostou muito. E agora, gente, ó. Agora é isso, tá? O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha. Se inscreve no canal se você for inscrito. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.